Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Donte Então, o Sr. Fuse mandou falar pra vocês aí que a meta desse vídeo é 150 likes E o YouTube tá translando a gente, tá ligado? Que eu não tá enviando notificação e agora eu vou ensinar como você receber notificações do canal do Sr. Fuse no seu celular ou no seu PC, tá ligado? Então, primeiramente, tu tem que... tem que entrar no canal dele, é óbvio Depois você aperta aqui, ó, se inscrever se caso você não é inscrito, depois você aperta nesse sininho aqui, ó, tá ligado? Caso você tiver no PC e vai aparecer um bagulho assim, aí tu aperta aqui em enviar para mim todas as notificações desse canal Depois você aperta em salvar e pronto, molecada É só esperar ele lançar vídeo novo de Dorga, tá ligado? E meter o like Pessoal, depois vocês passam no meu canal também, se inscreve lá, não tem vídeo novo, mas se inscreve lá daqui a pouco sai vídeo Então, realmente, se fechou e fica com o vídeo aí Muito rei, caralho Tá vendo? Molho Tomático, cara Santos Tricampeão paulista Corinthians Pentacampeão brasileiro São Paulo, 6-3-3 Extra-campeão, Palmeiras Vai 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 Ele também usa preto, tem os meus defeitos, gosta de cabelo cachinhado Sei que ele quer ser eu, ele é quase eu, mas não é ele quem você quer ter do lado Olá, como é? Olá, como é? Tudo bem, como é? Tudo bem Qual é o nome? Emily Eu sou Josh Olá Olá Eu posso te beijar? Sim Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? FATALITY Você é um merda de nada Você é um parasita Você é uma criatura Ah, com educação Com educação, seu lacai Na minha bancada eu encontrei um panfleto fazendo ataques ao meu partido, pessoal, trata-se de um panfleto mentiroso que traz aqui uma cena de um banho de guerra. Uma série de mentiras explícitas, eu queria dizer, acima de tudo, que o autor desse panfleto é um covarde, é um covarde, porque solta o panfleto mentiroso com acusações e não assina, e não assina. O autor sou eu, eu só queria deixar claro que fui eu mesmo, e qualquer atitude que você queira tomar, fique à vontade, eu tenho medo de você não, tá bom? Oi 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 O que é o nome? Oi 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 ları Eu vou te слова Você já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? O que passa na cabeça dela? Eu vim catar roupa Se chover não tem pra vestir amanhã Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Deixa eu cheirar Hum que doce Suave menor, você é MC Orochi O que tu tem de fimose Não tem de braço K99 Luta aqui para roubado no instrumental O que tu chupa de piroca Rugal no fard final O bagulho é doido meu parceiro Essa é a família Corleone O que a tamanha chupa de pica Naruto no fard cloro I'm a goner Somebody catch my breath I'm a goner Somebody catch my breath Coup twaf O que que isso ai Jacó? Desengordura sem esforço I'm a goner I'm not ready to Hay SPON AND NOW E dois Vai, ele é bem baixinho tia Ele é bem baixinho, olha aqui que baixinho tia Olha aqui, a tia vai parar aqui mais ou menos Vai, pode vir A tia vai parar aqui, sério Aí ó Aí ó, ó Viu? Aí ó Sabia? Sabia? A tia escorregou Esse é o tal do mula Machucou, bebê? Aham O que? Você tava com o que, bebê? Nada Deita, rapá Deita Chama alguém Não, não precisa chamar ninguém não Burrão Você é inteligente com certeza Vamos atrasar Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Oh, eu estou esperando Para um... Oh, taxi Taxi Please, please, taxi Taxi Oh, no Oh, shit Hoje eu vou fuder aquele JC Você é... TROLEI Olha, eu vim aqui fazer uma mágica Eu vou fazer tudo desaparecer Você quer ver? Vou bater palmas, ó Atualmente, uma a cada 68 crianças Está dentro do espectro autista Cadê tudo, cadê tudo Sumiu tudo Não, vou bater palma de novo Pra virar na rata lá Nossa, que lugar bonito Que lugar bonito Bonito demais É na imprensa que coloca essas notícias no ar? Sim Então, mas ela não é inimiga de vocês? Ela tá te ajudando Não, ela demoniza a arma de fogo 42 mil pessoas morreram Então dá a impressão que a gente vive na guerra É, mas não vivemos? A gente vive mais do que... A gente mata mais aqui do que guerra do Kosovo Guerra do Iraque É óbvio que a gente vive na guerra Só não é declarada Você acha que eu tenho condições de andar armado? Se você não tiver, é só você não comprar uma arma de fogo Você acha que eu vou confiar? É só você não comprar Governo sério Governo honesto Governo que faz pro rico Faz pros pobres, morô É o Bolsonaro Quem não tá com o Bolsonaro, morô? Bota uma dentadura no cu E rica o caralho O negócio é o Bolsonaro, morô, cara O negócio é o Bolsonaro, morô, cara E o resto, e o resto? E o resto, morô, é merda Bom, eu tô aqui no vídeo do Sr. Fios Pra mostrar meu canal pra vocês, tá, galera? Eu vou deixar aqui um pedacinho do meu vídeo Se você gostar, entra no link que tá na descrição aí Que é do meu canal e é nóis Beleza? Falou Fica aí com o vídeo Olha, o que eu tenho pra dizer pra ele É se ele conseguir fazer dessa meleca aqui O sucesso Ele deve estar com inveja dele Obrigado por tudo I don't know what's gonna come tomorrow I don't know what's gonna come tomorrow